Olá, bom dia. Hoje é dia de posse do presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, e a presidenta Dilma Rousseff segue para a capital do país, Buenos Aires, para participar da cerimônia. Ela viaja agora há pouco, às 9 horas da manhã, e a posse é ao meio-dia. Logo depois, ela dá os cumprimentos a Maurício Macri, na Casa Rosada, a sede do governo, e volta à Brasília. A previsão de chegada aqui é às 6 horas da tarde. E o plenário do Senado aprovou ontem, quarta-feira, medida provisória que autoriza a União a vender parte dos seus imóveis. O projeto faz parte das medidas de ajuste fiscal para tentar reequilibrar as contas do governo. O objetivo é gerar receita para o Estado brasileiro. O texto agora segue para a sanção da presidente Dilma. Sumaya Vilela, direto do Planalto.